E aí? Eu sou a Selma Rosana, coach, moro aqui em Brasília, e foi aqui em Brasília que eu conheci o Rafa, num evento de marketing digital há alguns anos. Ele me chamou muito a atenção naquele dia, porque, assim como todos os palestrantes, ele tinha exatamente o mesmo tempo, a mesma tecnologia, a disposição, e o Rafa foi lá e me encantou. Entregou muito conteúdo, muito valor. Realmente foi uma coisa assim, discrepante em relação aos outros, todos de muito valor, mas o Rafa superou. Imediatamente eu busquei me aproximar daquele indivíduo. Lógico, né? A gente quer aprender cada vez mais. E o Rafa entrou na minha vida, eu espero que permaneça. Ele, hoje, eu o considero como amigo, professor, mentor. Sou da primeira turma do curso dele, fiquei impressionada como ele entrega muito mais do que promete. É muito material para a gente estudar, para a gente colocar em prática, é muita coisa. Vale realmente muito a pena. Se eu recomendo, Rafa, porra, para vocês terem uma ideia, eu, junto com uma associação de coaches aqui do Distrito Federal, a gente já trouxe o Rafa para cá, para fazer uma palestra, para compartilhar um pouco do valor, do conhecimento que ele tem. E ele agradou tanto, que foram muitos pedidos para que ele voltasse, dando uma oficina dessa vez. E ele só não voltou ainda, gente, porque ele não teve agenda. Então, sim, eu recomendo. Para familiares, amigos, clientes. O Rafa é um ser humano fantástico? Pô, super. Coração gigante? Nem se fala. Companhia agradável? Tremendamente. Mas, acima de tudo, o Rafa é um expert. Desse novo marketing, do marketing que promove o relacionamento, do marketing do século XXI. Do marketing que realmente agrega valor para o cliente. Aproveite essa oportunidade. Tá bom? É isso. Obrigada pela atenção e até. Obrigada pela atenção e até.